... do céu Quero uma sala pra quebrar o gelo Fala a torna do sonho agora mesmo Quero uma chance Tentar viver sem dor Sempre está lá e dentro O céu é a maioria do mais estar em ver Sempre está lá e dentro O toro teme a noite Como a noite vai ter medo do fogo Vou chorar sem medo Vou lembrar do seu fogo Onde eu te chamo o azul Onde eu te chamo o azul Onde eu te chamo o azul As nuvens queimam o céu na vida A lua ao lado Tudo é sempre igual Os quatro só sonhos O normal Desculpe estranho Eu voltei mais puro Sempre está lá e ver ele voltar Não era mais o mesmo Mas estar em seu lugar Sempre está lá e ver ele voltar O foro teme a noite Toda noite vai perder o fogo Vou chorar sem medo Vou lembrar do seu fogo Onde eu via o mundo azul Está lá e ver ele voltar Não era mais o mesmo Por mais estar em seu lugar Sempre está lá e ver ele voltar O foro teme a noite Toda noite vai ter medo do fogo Onde eu te chamo o azul Mas sem medo Vou lembrar do seu fogo Onde eu via o mundo azul Onde eu via o outro Onde eu... Onde eu via Olá 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 Agora Olá Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Mas eu queria que parasse pra me ouvir Sem você eu já nem sei mais respirar Eu preciso de você pra existir Essa saudade ainda vai durar demais Mas eu não posso esperar pra te dizer Vou te fazer feliz enquanto eu for capaz Sem mais ainda Eu nem sei o que você tem pra falar Mas eu queria que parasse pra me ouvir Sem você eu já nem sei mais respirar Eu preciso de você pra existir Essa saudade ainda vai durar demais Mas eu não posso esperar pra te dizer Vou te fazer feliz enquanto eu for capaz Sem mais ainda Eu quero só eu e você Sem mais ainda Eu quero só eu e você Passando pra dizer como eu te amo Só pra dizer como eu te quero bem Não sei viver mas sem o seu carinho Eu fico triste se você não vem Pra falar de amor De como é importante ainda estar aqui Minha felicidade é ver você sorrir Ai ai meu Deus do céu O que é que eu vou fazer O que é que eu vou fazer Sem você brigar à toa Só dói E uma palavra destrói Tudo aquilo que sonhamos pra nós dois Eu vou falar besteira baixinho no ouvido Eu vou falar besteira baixinho no ouvido Te dá mais mil razões pra não me escutar Já já são onze e vinte e eu já tô saindo Mas não vou ser feliz se eu não te levar Ai 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 Passando pra dizer como eu te amo Só pra dizer como eu te quero bem Não sei viver mas sem o seu carinho Eu fico triste se você não vem Porque brigar à toa só dói E uma palavra destrói Tudo aquilo que sonhamos pra nós dois Eu vou falar besteira baixinho no ouvido Te dá mais mil razões pra não me escutar Já já são onze e vinte e eu já tô saindo Mas não vou ser feliz se eu não te levar Eu vou falar besteira baixinho no ouvido Te dá mais mil razões pra não me escutar Já já são onze e vinte e eu já tô saindo Mas não vou ser feliz se eu não te levar Ai 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 O que é isso? Amizade quero muito Tudo que puder sonhar Pra encontrarmos juntos Direção pra caminhar Porque andar tão só Não é justo Andar tão só Não é justo Não desqualifica o mundo Levantando outro muro Importante estar vivendo E buscar prazer em tudo Pois andar tão só Não é justo Andar tão só Ao lado dos amigos Eu escapo de qualquer perigo Se você deixar A solidão te engole vivo Se você deixar A solidão Inscenso a desperdícios Reinventa precipícios Te protege e castra Dessa ninguém escapa Se for pra levar na cara Amor e porrada Seja de um amigo Verdadeiro e antigo Ao lado dos amigos Eu escapo de qualquer perigo E se você deixar A solidão te engole vivo Se você deixar A solidão te escolhe um vício Você poderia estar Você poderia estar Em outro lugar Não corte um vício Não corte esse laço Não corte esse laço E se você deixar Eu escapo de qualquer perigo Eu escapo de qualquer perigo E se você deixar A solidão te engole vivo Se você deixar A solidão te engole vivo E se você deixar A solidão te engole vivo De alegria Valeu Ouça agora No Spotify A playlist Festa Vamos melhores De 2019 Sem parar Que maravilha Pense quanta coisa Fica melhor ainda Sem interrupção E se divertir Amor E é claro Suas músicas preferidas Testando o Spotify Prêmio Por 30 dias Rapidamente Você pode ouvir Qualquer música Qualquer playlist Sem interrupções De anúncios Sentindo-se prêmio Toque no banner Para saber mais Para saber mais O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?